O espaço da outra Porque se você é uma mulher que trabalha no mercado de ninguém Na época, você era meio... Como é que é? Só pode haver um... Então você tinha que cortar a cabeça da sua coleguinha Então criava-se situações Onde... Ah, é porque ela tem inveja Ah, porque ela não gosta de você Ela tá entrando agora, ela quer roubar o seu espaço E eu sempre olhava pra aquilo falando assim Roubaram o meu e não sabia nem que eu tinha o espaço Na verdade, você não tem o espaço Você não consegue o espaço Depois de você basicamente Estapear muita gente pelo caminho Então não é bem assim Mas é como era tratado Então eu acho que a gente começou a falar sobre isso Faz muito pouco tempo A gente do mercado E a gente começou a falar só sobre isso Uma coisa que você fala muito É que a gente é muito chamada pra Rodas ou painéis ou palestras que falem sobre Machismo Ou mulheres nos games Mas nunca sobre o desenvolvimento de games Ou tal, tal, tal Coisas que a gente poderia falar com a sua mente A Flávia é muito mais do que eu Mas assim... Eu sempre falo que eu tenho um doutorado em imersão, memória e imaginário Que é mitologia e videogame Mas eu sou chamada como especialista de machismo E eu não tenho nenhum Ph.D. em gênero O que é absurdo Porque com certeza tem gente muito melhor que estuda gênero Que poderia estar aqui falando sobre isso Não que eu não goste, eu amo Eu estudo bastante Eu leio muita coisa hoje Mas não é a minha... Meu estudo prioritário Mas é o que acontece geralmente São esses espaços que são abertos pra falar sobre isso E eu não acho que isso é culpa de ninguém Mesmo porque a gente tem de... Quando a gente está numa posição de poder E eu estou em várias Eu sou branca Eu sou hétero E eu sou classe média Eu estou em várias posições de privilégio Quando você percebe Se colocar no seu lugar de opressor É muito difícil Então eu não acho que as pessoas não fazem Ah, porque elas são horríveis Elas não fazem porque é muito difícil É difícil você perceber essas coisas Quando você está num lugar de privilégio Você não vê o privilégio mesmo E como eu não vejo algumas coisas Com certeza E não via Então eu acho que quando a gente coloca mulheres neste local Pra falar só sobre isso É uma das maneiras que a gente tem pra dizer Que a gente dá visibilidade pra algo que na verdade é invisível Que é invisível, né? As mulheres existem, mas elas existem pra falar sobre machismo E eu não acho que é culpa de ninguém Eu acho que é um passo Mas eu acho importante que a gente saiba disso Que a gente não coloca as mulheres dentro dessas caixinhas Porque a Ariane, ela teve que fazer o Women Up Games Mas no mundo ideal não teria que existir Exatamente Ela estaria desenvolvendo games Ela abriu mão disso É, exatamente É o que eu falo O futuro brilhante pra Women Up É que um dia ela não exista mais Que um dia eu não precise mais falar sobre equidade nos games Um dia que eu não precise mais lutar pra Gente, vamos trabalhar juntos É uma coisa super comum, né? Se eu falo isso, assim Um monte de mulheres em volta de mim Eu falo assim Super natural Por que não? Mas ainda assim tem esse empecilho Às vezes com os homens Alguns não entendem Que vai melhorar mil por cento Uma indústria um pouco mais diversa Diversificada e tudo mais Pra políticas públicas A gente já não tinha É uma pergunta séria, tá? Eu sei que vai parecer uma pergunta horrível Mas eu quero saber de verdade Já não tinha um problema de videogame ser visto com olhos meio Hum, não é bem cultura Demorou, né? Pra ser reconhecido como É, isso é um movimento bem recente, na verdade, né? A gente teve a declaração infeliz, digamos Da Martha Suplicy alguns anos atrás Acho que uns 10 anos atrás De que game não é cultura Porque tinha aquele vale cultura, né? E tinha aquela discussão O que você pode comprar com vale cultura? Pode revista, tipo capricho? Pode álbum de sertanejo? Ou isso é cultura ou não é? E na época game foi taxado como algo que não é cultura Não, mas é taxado até hoje, né? É taxado até hoje, sim Nos impostos ele é taxado como Sim, sim É, luxo e risco, né? Como é que é? É igual bingo e igual diamantes Jogo de azar Isso, jogo de azar e artigos de luxo Sim É uma taxa enorme, realmente É Isso vem mudando De um tempo pra cá Principalmente porque, assim É Existe Digamos assim As pessoas mais novas Mais que cresceram jogando videogame E que começam a estar em lugares de poder Digamos assim, né? E que acreditam na causa Elas vão chegando em espaços Onde elas começam a defender Que foi mais ou menos o que aconteceu Na SPC, no nosso antigo diretor O Manevi Na época ele era secretário de cultura Daqui de São Paulo, né? E ele participou do Big Festival E no Big Festival Ele fez, assim, uma promessa De que o game seria considerado Uma política dentro da cidade de São Paulo E daí surgiu, alguns anos depois A SPCine E uma das partes da política é games, né? Então, por exemplo A gente trabalhou Na virada cultural Não sei quem foi A gente fez o Heartbeat Game é cultura E, assim, falando meio em off, né? Aqui pra vocês Era muito difícil Pode tuitar, tá, gente? É em off, mas pode tuitar Era muito difícil a gente conseguir o nosso espaço Porque as cartas dentro da cultura São muito marcadas, né? Até porque não é de cultura Então, por exemplo Tinha o Alex Atala Que é uma figura super importante Dentro dessa cena cultural Mesmo ele sendo da gastronomia E ele tem aquele negócio Que ele fez Como é que é o nome? No Minhocão Que ele dava, tipo Isso, a galinhada e tal, né? Ele fez por vários anos Ele tem um pé ali E eu lembro, assim Tem algumas pessoas Tipo ele Alguém de teatro Que é importante Que pegam os lugares Mais incríveis do centro E quem não é tão relevante Não tem aquele status cultural Você tenta se encaixar Em algum cantinho, né? Então é sempre uma luta Digamos assim, né? Então, eu diria assim O game como cultura É uma luta E você ter inclusividade Dentro dessa cena É uma luta em cima de uma luta Então, só de você ser considerado Como uma coisa séria Não ser chamado de joguinhos Como você brinca Mas é que todo mundo trabalha com joguinhos Chama de joguinhos, tá? Eu gosto de chamar de joguinhos Porque é verdade Porque o gamer hardcore É o pior tipo de machista que existe Porque ele acha que ele tem o direito Porque ele jogou Doom Eu também, parabéns Ah, ele acha que ele tem o direito Porque ele não conhecia uma menina gamer Quando ele estava crescendo Puxa, que pena pra você Que você não foi legal o suficiente Pra conhecer as meninas No Garotas Geek Somos 75% do blog, entende? Tipo, não é culpa das meninas Que elas não é, que elas são invisíveis Não é de verdade A gente não quer ser invisível A gente quer trabalhar Você gostaria de ganhar dinheiro todo mês? Lógico Eu também Então não gostamos de ser invisíveis Mas todo mundo que trabalha com videogame Chama de joguinho Eu acho que certas horas É bom a gente, tipo Um pouco menos Só porque você jogou muito Sonic Acabou, sabe? Todas as fases escondidas Como fazer, sei lá Speedrun no Mario Isso não faz de você mais importante Do que a menina estar do seu lado Talvez não tenha jogado Porque a família dela não deixou Que videogame é coisa de menino Mas ela sempre quis Então é por isso que eu gosto De chamar A famosa história não existe A carteirinha gamer, né? Eu tenho uma carteirinha gamer Ela está no meu Facebook No meu Twitter Foi uma amiga nossa que fez Está escrito Que meu poder tem mais de 9 mil E eu posso jogar o que eu quiser Sem ter que dizer pra ninguém Por que eu estou jogando esse joguinho Mas você pode copiar também A Liz fez isso Pra todas as meninas que estão aqui Você pode ter uma carteirinha gamer Pra você apresentar Com certeza Com certeza Porque é muito do Chega Até Desculpa, a gente acabou cortando Um pouco Mas muito desse machismo nos games É A menina que fala que joga Pô, eu jogo E a pessoa chega assim Ah, mas você joga Quanto tempo? O que você joga? Só quem de Crash Você joga quem de Crash Ah, você joga John Mobile? Não vale Aí a gente pensa que o seguinte Crash Royale está entrando Como em esporte Então Pô Como assim jogo mobile não vale? Não, não é só isso A indústria inteira brasileira É baseada em mobile Exatamente Gente, que é isso É uma das maiores indústrias De entretenimento do mundo E a gente está falando Do maior nicho entre eles Que é o mobile Porque todo mundo tem o mobile É difícil você ir lá e falar assim Vou comprar No Brasil ainda Que a Nintendo não existe Vou comprar um Switch Não, não vai Ou vai pagar 400 milhões de reais Lembra quando o PS4 saiu no Brasil Custava 5 mil reais Oficial Era isso Era 8 mil reais Oficial Se você quer ter o oficial Porque você vai ter problema Pode ter problema de peça Especialmente se é a primeira leva do produto Um pouco mais daqueles 5% de aparelhos que vão dar problema 4 mil reais, cara Um celular Que isso não precisa ser o super da última geração Topzeira Topson Toppers É um pouco mais barato E você tem joguinhos nele E alguns são gratuitos Então Essa é a realidade A realidade é que o mercado mobile Gera muito mais dinheiro Do que o mercado de PC Mesmo com o LOLzinho Tá? Mesmo com o LOLzinho Eu queria já entrar nessa parte de esporte também Que eu acho bem legal Até que o Bernardo está aqui Para falar Ele da ESL Poxa, como é difícil colocar um time feminino Ou misto Ou misto Mas vamos pensar assim Sem poucas mulheres Elas se juntam para jogar Fazendo um time Como é difícil para competir em qualquer lugar Ou inscrever o time Para passar pelo qualifier Gente, vocês não estão entendendo É difícil porque Chama as meninas E daí assim Você vai fazer um time misto Que é o ideal Porque afinal E daí Tem que Tem que alguém falar Que vai cuidar dessa menina Ou dessas meninas Num lugar cheio de homem No qual o diretor é homem O manager é homem E todos eles têm 20 anos Eu também não deixaria minha filha Tá? Que medo Hashtag Mas assim Daí tem isso Se você consegue fazer um time feminino Você não tem visibilidade alguma A não ser se são as meninas E daí você tem a visibilidade De se são as meninas Que é a pior visibilidade Que você pode ter Porque daí você entra em algumas categorias Musa Desculpa, tá gente? Porque é verdade Vadia Ou Attention Whore São essas as três categorias Que você tem como mulher E daí se a menina Entra na categoria musa Ela nunca vai ser levada a sério Se ela tem Sean Horn Ela não pode se inscrever E se ela é vadia Talvez Mas ela é vadia E depois começam Os problemas sérios Porque daí começa O problema de burocracia Que é muito real E ninguém sabe Que você não consegue Fazer nada com o time feminino Exatamente E aí eu comecei Depois que eu Lancei o M&Up Eu comecei a ver Pelo lado do esporte Eu falei Eu tenho que fazer alguma coisa Sobre isso também E eu peguei as meninas Que já jogam Desde os 14 anos Profissionalmente E tinham um alcance incrível Como jogadoras Só que ainda assim Elas não conseguiam O mesmo espaço E agora A gente está conseguindo O mesmo espaço Pela primeira vez na história Um time feminino Passou para a liga principal Da Gamers Club Que é uma coisa Tipo Na verdade Você teve as ladies Na década de 2000 É porque a gente Do novo esporte Esquece o esporte antigo Que foram incríveis Mas também nunca receberam O mesmo reconhecimento Do MIBR Que era o time masculino Exatamente Tipo se eu falo ladies As pessoas que viveram A década de 2000 Não conhecem Mas se eu falo MIBR As pessoas sabem Inclusive os nomes De jogadores todos Ah lembra do Cogu Aquele cara que depois Foi jogar futebol É verdade E as ladies Tudo Mas elas foram Vice campeãs mundiais Por dois ou três anos seguidos Então elas foram Muito, muito importantes Para o cenário Eu até queria perguntar Para o Ariel Essa questão de A SPCINE Olha games em geral Mas ela está olhando Essa parte também De esporte Com potencial Dentro das políticas públicas Existe alguma coisa De incentivo Porque agora A gente está muito Na discussão Que esporte é esporte E está passando Em todos os lugares Canais esportivos E tudo mais Como que está? A gente certamente Está observando Hoje em dia A gente tem Em canais de esporte Tipo a SPM Passa campeonatos De esportes Então a gente Enxerga a seriedade Que isso tem Mas ainda A gente procura entender Como que a gente pode Fomentar isso Porque A gente trabalha De um lado De um aspecto Mais cultural E isso é parte Da cultura também Mas também Entretenimento Então acho que tem Esse Entra na barreira Do próprio esporte É Então Exatamente É como por exemplo Jogos de tabuleiro Jogos de tabuleiro Muitas vezes Eles são usados Como modelo funcional De games Mas eles não são Propriamente Um audiovisual Um jogo São digitais Digitais Exatamente Então muitas vezes Por mais que eu gostaria Eu, Ariel Gostaria de trabalhar Com certos conteúdos E as vezes Os meus chefes Os coordenadores A gente esbarra Nas esferas maiores Em que a legislação Não entende Que você não pode Trabalhar com board games Porque eles não Estão dentro Do escopo Da sua empresa Então você tem que Ir vencendo Essas dificuldades De entendimento Para poder evoluir A política Exatamente Protótipo de baixa qualidade Daí você pode Colocar um É uma dica Para vocês Porque protótipo De baixa qualidade Significa que isso Depois vai virar Um joguinho digital Então o board game É só o protótipo Daí você pode Inscrever Está aqui a minha dica Para você burlar Desculpa Para você burlar O sistema Mas é mais ou menos Assim Mas eu acho Que essa discussão De esporte Como barra muito Em esporte Eu acho que esporte Tem muita visibilidade Perto de Desenvolvedores índios Desenvolvedores índios Não tem visibilidade Eles tem uns Dois ou três festivais Exatamente Tipo o Brasil Vocês sabem Que alguns brasileiros Participaram do Independent Game Festival Lá fora e ganharam A gente tem brasileiros Premiados no mundo A gente ganhou A Gamescom Desse ano Tipo um prêmio Super importante Inclusive um jogo Que passou pela SPC Então é tipo Exatamente Mas assim O grande público brasileiro Os consumidores Não sabem muito disso É uma coisa Que passa bem despercebida A produção brasileira Até porque Quando a gente cria Jogo aqui no Brasil Em geral A gente faz em inglês Para vender para o mercado Internacional Tem muitos games Que reclamam Ah, mas por que você não faz Em português Vocês são brasileiros Mas a realidade O brasileiro não compra videogame Por isso que o LOLzinho É forte no Brasil É sério, gente Não se paga dinheiro Só que daí Como é que sobrevive O desenvolvedor Se você não paga dinheiro Para ele Ele não tem Se o SPC Não pode cobrir tudo Porque mesmo que ele cubra A gente está falando Hoje do prêmio maior De um milhão Isso é da Ancine Mas sim Da Ancine A última vez Que eu coloquei no papel Quanto custa Para fazer um jogo bacana Não tipo Ah, mas um banner saga Um jogo bacana É pelo menos Uns dois milhões Então a gente ainda Não chegou lá A gente tem Tipo Por mais que o governo Faça políticas Também não cabe só O governo fazer Essas políticas Um Journey Por exemplo Que é um jogo Relativamente pequeno E indie Mas super bem acabado Ele custou dez milhões De dólares Se eu não me engano Então, né Só para dar um É, no Brasil Custaria mais ou menos Uns doze, treze milhões De reais Por conta do valor Do dólar Que você mantém Para os programas Mas você vai pagar As pessoas em reais Então mais ou menos A mesma coisa Mas a gente está falando Entre dez e quinze milhões Para fazer um jogo Com alma indie Digamos assim Sim Alma Pois é E o mais triste A gente vê que tem Tanto potencial aqui no Brasil E a gente consegue Visibilidade Só quando vai para fora Assim Só quando eles migram Ah, agora vou para os Estados Unidos Ou para Polônia Vou para não sei aonde Para me dar bem Da minha carreira Em games Ou seja Como e-atleta Como desenvolvedor Ah, vou querer uma vaga Enfim Na Blizzard Lá Não vou ficar aqui Entendeu? E no mundo A gente tem Somente dez por cento De mulheres desenvolvedoras É por isso Você tem games Que não sabem Escrever personagens femininos Porque elas não existem E no Brasil também E aí Obviamente Eu não vou citar empresas Porque isso é Mas eu conheço muitas histórias De pessoas que foram fazer Testes Em grandes empresas De videogame do Brasil E por serem mulheres Sofreram Um abuso enorme Assim Da pessoa querer ser programadora E ela está lá para fazer um teste E tal Então está toda a parte de matemática E daí vem um cara atrás dela E fala Menininha, sabe fazer continha? Faz continha na minha frente Para mostrar que a menininha sabe A menina acabou de sair da faculdade Era a primeira tentativa de emprego dela na vida Ela tremeu na base Ela começou a chorar Saiu de lá chorando E daí depois Alguém que conhecia Alguém que me conhecia Me colocou em contato com ela Para eu ver se eu arrumava outro lugar Para ela fazer estágio Porque ela estava com medo De fazer outros testes Assim como você saiu Da sua faculdade de desenvolvimento Eu saí Saí do técnico Na verdade era técnico Ainda era para ser mais rápido E foi mais rápido do que eu esperava Porque eu fiquei metade Não suportei mais E eu vi que era muito mais do mesmo Ia começar tudo do zero Só que com o personagem E eu não aguentei Eu falei Não, não vou ficar aqui Com esse tipo de piada Falando que Generalizando todas as mulheres Eu teve uma vez Que me pararam E falaram assim Ah, Ariane Não é verdade Que todas as mulheres Gostam de Nicolas Spargo Claro, todas 100% das mulheres Gostam de Nicolas Spargo Eu falei assim Eu odeio Claro que não Você é uma mulher Você gosta de Nicolas Spargo Mas muito desse mundo Que eles criaram lá dentro É tanto homem junto Que eles já Eu acho que distanciaram Não estão sabendo mais Como lidar Ou conversar Ou não ser babaca Não ser babaca Não ser babaca Eu acho que é a primeira Primeira regra A gente convivir A gente está no seu hashtag hoje Hashtag não seja babaca Exato Como a gente Está num cenário Intimista Vocês não tenham Problemas em perguntar O que vocês quiserem A gente responde No Facebook Depois é pior Porque se você fizer A pergunta errada No Facebook As pessoas vão brigar com você Então faça a pergunta aqui Que a gente não vai brigar com você Mas eu acho que uma das soluções É de alguma forma Fomentar mulheres desenvolvedoras E isso só vai acontecer Quando a gente fizer Eu acho de verdade Porque as empresas Não é necessariamente De interesse das empresas Capacitar mais mulheres Para eles sempre faz Se eles estão contratando Um menino ou uma menina Eles estão contratando Uma mão de obra Então provavelmente É mais uma das coisas Que no futuro A gente terá que fazer E o Ariel também pode falar Dessa questão Mas eu acho que a outra Exatamente Não só das empresas privadas Mas com políticas públicas Como que está sendo Esse trabalho De olhar e falar assim Puxa, o mercado Tem um puta potencial E eu não tenho mulheres aqui O que está fazendo Para incluir mais Além daquela questão de cota Porque agora Tem cota para tudo Agora tem cota Para mulheres desenvolvendo games também Bom, no último edital Que a gente fez Que foi no final do ano passado Em primeiro lugar A gente chamou Eram seis jurados A gente chamou Duas mulheres A Thais Weiler Que inclusive Ia participar dessa mesa aqui E é incrível Isso E a Anitta Cavaleiro Que também é super incrível Ela trabalhou como curadora do File Ela trabalha lá no Sesc Campinas Organiza, tipo Movimentando a cena índia De lá realmente E Thais é uma palestrante internacional Ela é desenvolvedora Foi que fez palestra na GDC O pessoal super importante Ela é palestrante internacional Brasileira, incrível Os jogos dela inclusive São muito bons Se você não jogou Ódalo, jogue Exatamente Então assim Eu acho que só da gente Ter mulheres Acompanhando o processo E fazendo perguntas Como você disse Isso já ajuda muito De você ter O olhar feminino De você ter O senso crítico Que muitas vezes Escapa aos homens Porque eles estão acostumados Com os jogos Como eram criados Há 10, 20 anos atrás Quando ele cresceu Eles acham que Vai ser sempre feito assim Que é assim que se faz Então teve muito jogo Que passava Para a segunda fase Que é pitch É uma defesa oral E daí chegavam Os desenvolvedores Para apresentar Tivemos apresentadoras mulheres Não foram tantas Mas teve E daí elas perguntavam Então O seu jogo Ele vai lidar com esses temas Por exemplo Um jogo fantasioso De futebol Porque se é fantasioso Não é calcado na realidade Por que só personagens homens Por que não pode ter Personagens femininos no meio Como é que vocês vão retratar As mulheres É um jogo que é Violento Vocês fizeram uma pesquisa Para ver se isso Afasta o público-alvo Se tiver mulheres no meio Ou não Entendeu? Então assim Isso daí Claro que é Um grão de areia Digamos assim Não, mas é muito importante Exatamente Mas eu acho que Esses pequenos passos É o que dá uma fagulha Assim na cabeça da pessoa De pô Eu não tinha pensado nisso Uma coisa que eu mais escuto De desenvolvedor Quando vem apresentar a game Para mim Não tem nenhuma personagem feminina Daí ele fala O que você acha De colocar isso no Garotas Geeks O que você acha? Eu falo Eu acho ruim Porque não tem mulher Daí o cara já olha E fala assim Não, mas é que no mundo Do meu jogo O feminino e o masculino Não tem distinção Daí eu falo É verdade Então por que são todos Apresentados como gêneros Normativamente homens Porque aqui parece Que o cara é um menino Homens brancos De barba muscula Daí o cara fala Não, veja bem Na verdade Esse personagem Pode ser uma menina Eu falo Pode ser Na minha grande imaginação Assim Tipo Vamos aqui Imaginar Bem mais distante Mas isso acontece muito Com o desenvolvedor Muito E não pensa assim Tipo Um site Tipo Garotas Geeks Tem 75% De público feminino Se o seu jogo Tem zero mulheres Talvez ele não interesse Para o público Elas não vão comprar Já foi comprovado Que mulheres compram Games Quando tem mulheres na capa Homem compra game Quando tem homem na capa Mulher na capa Minhoca na capa Não importa o que tem na capa Mulher compra Quando tem mulher na capa Porque senão ela sabe Que ela vai estar Num jogo meio Talvez não interesse Talvez que ela olhe e fale Ah que bonitinho Esse menininho Pulando Parabéns A gente também percebe Assim De maneira geral Mas os games Que passaram Muitas vezes Tem aquele clássico Mulher super sexualizada Mulher fetichizada Mulher com peitão Com a que a gente chama De bikini armor Que você chega Você joga um MMO E daí a armadura final Do seu personagem masculino É uma coisa gigantesca Toda colorida e tal E daí a da mulher É tipo um bikini Com salto alto Totalmente não prático Eu fico muito brava Eu sempre penso Mano Eu não quero andar pelada E só que o status é bom O que eu faço com isso Daí geralmente eu paro de jogar Por pura desilusão Quanto melhor o status Parece que a gente Mais pelada a mulher fica E daí eu acho que assim Nos games indie Acho que o Brasil Tá começando A acordar pra isso A gente teve Exemplos que eu posso até citar Desse edital Que trabalham As questões do feminino Identidade de gênero Mas um jogo Que eu tive contato Muito recentemente Não sei se vocês conhecem Night in the Woods Alguém aqui conhece? O Night in the Woods É um jogo mais narrativo E a sua personagem principal É uma gatinha Todos os personagens São antropozoomórficos Então são animais Com formas humanizadas Digamos assim Mas a sua personagem principal Ela é uma gatinha Sem aquela coisa Do Mrs. Pac-Man De ter um lacinho Usar batom É simplesmente Um gato Com camiseta de banda Com um jeans surrado Então se você olha Você não identifica Num primeiro momento Se é homem Se é mulher Se tem um gênero definido A medida que você vai jogando Você vai entendendo isso E se torna meio que Secundário Num bom sentido Assim de Não é assim Por que que um homem Não vai querer jogar Não é uma coisa Ostensivamente feminina E que Tem esses traços Exagerados Gente Um dos MMOs mais jogados Do mundo Foi o MMO da Hello Kitty E também por homens Eu sei que vocês estão aí Vocês não querem dizer alto Porque vocês estão com vergonha Mas as estatísticas comprovam Que um dos MMOs mais jogados Foi o da Hello Kitty Por meninos Tem o pessoal que é fã De My Little Pony Os Brownies Exato Qual o problema De você jogar um jogo Sei lá Com purpurina O pessoal acha que Candy Crush É só jogo de mulher Você olha os números lá Olha quem joga Candy Crush Na minha família É meu pai Só Não é minha mãe Minha mãe gosta de guitarrista Hero Meu pai gosta de Candy Crush Então Já quebra Todos esses paradigmas Que as pessoas colocam Dos jogos E tudo mais Uma das coisas mais ridículas Que aconteceu na história Foi por exemplo No Metroid Quando chegamos no final E tirava o capacete Viu que era mulher Vários homens ficaram revoltados Com aquilo Porque eles imaginaram Um cara Tal Saradão Tirando Gente que ridículo O jogo não mudou nada Sabe Não mudou Ela não teve um poder Diferente Porque ela achou O que foi ela É o discurso do Estão acabando com a minha infância Eu falo É verdade Pegaram uma máquina do tempo Foram na sua infância Falaram Estava nessa infância Não Não Ninguém está fazendo isso Está tudo bem Eu por exemplo Na minha infância Fui muito apaixonada Pelo rei dos goblins O David Bowie E é um Do labirinto É um relacionamento Bem bizarro Se você for pensar hoje E a virilha dele Está exposta o tempo todo Foi quando eu descobri Que eu era hétero Cinco anos de idade Com o David Bowie E olhando para trás É bem ridículo E não está estragando A minha infância Eu ver o filme de novo Eu penso Gente Como eu era Uma criança esquisita É claro que eu fiquei assim É claro que eu cresci Para virar isso Mas ninguém está estragando A minha infância Está dizendo que a virilha Do David Bowie aparecia Porque é verdade Aparecia mesmo Exatamente E é tão ridículo Pensar assim Poxa A pessoa jogou o jogo inteiro E ficou decepcionada Só porque tirou o capacete E viu que era uma mulher Não faz sentido E o louco era para mostrar Que era uma mulher Tinha que ter a parte de cima Do biquíni e o cabelo comprido Exatamente Por conta da falta de pixel mesmo Não tinha o que fazer A não ser por uma flecha Tipo Sim É uma mina Então fora isso Tinha que mostrar o biquininho Podia tirar só o capacete Estaria tudo bem também O cabelinho comprido Você acha? Enfim Ou só falar Enfim Nome dela Dela É Alguém tem alguma pergunta? Como eu falei aqui antes A gente observa o eSports Tem uma amplitude Um alcance muito grande No mundo inteiro Principalmente aqui no Brasil Não tem algo sendo feito agora Porque como eu disse Cai entre Isso é esporte Isso é entretenimento Isso é audiovisual Cultura Isso é algo que pode ser fomentado Por nós Ou talvez Seja melhor fomentado Por algum núcleo de inovação Algum Então eu acho que existe ainda Um gap Para entender Como que a gente pode entrar E trabalhar com isso Mas certamente A gente percebe que Os números são muito grandes Na década de 2000 Eu cheguei a fazer CPL SWC e WCG A gente conseguia apoio da prefeitura Via esporte Não via cultura E já se fazia assim Eu acho que o mais normal Talvez é continuando por aí Porque se se legitima Como esporte Ele entra em várias políticas públicas Que realmente vão ajudar Os atletas As pessoas que Ateram em uma carreira no futuro Porque aquela galera de 2000 Por exemplo Não tem empregos hoje nessa área Na verdade são poucos A maioria não são nem lembrados Mas se estivesse dentro De políticas públicas de esporte Talvez ele pudesse ter Uma carreira mais Só rapidinho Ele Sabe o que aconteceu Recentemente Que é 50% A gente fez E a gente tem A recebida A reação das pessoas Nessa vez Que estão associadas De instituições Ou médicas Que é Game Game é o caso De só De novo De todos os patórios E É lógico Eu vou te dizer o que acontece Por que muitas mulheres Não fazem nada Porque a hora que você começa a falar Você vai ficar marcado Para sempre Como você é aquela mina Que fala disso E daí Pessoas vão ter medo De te contratar Medo de falar com você Porque você Antagoniza Como se falar Sobre a inclusão Do feminino Fosse uma coisa Antagonizante Para a sociedade Em oposição Mas é isso que acontece Então a maioria das meninas Nunca vai dizer nada E vai ficar calada Porque ela precisa do emprego Claro Você é um babaca A resposta é essa É claro Você é um babaca É por isso Eu nunca conheço Porque você foi babaca Eu jogo CS O problema De você ter um feminino É que Ou você é um cara Que você não tem uma menina Para ganhar esse tipo de arma Ou você é uma menina Que não fala Ou você é uma menina Que fica quieta E vai atrás de homem Ou você vai sofrer abuso O tempo todo É mais fácil É ter um nick masculino Não falar O meu é Xavier Eu tenho uma outra conta em tudo De um bro chamado Xavier Eu não vou dar o sobrenome Mas ele tem nome Sobrenome Ele mora num lugar É mentira É um cara Sou eu Mas dependendo do jogo Que eu vou jogar Então se eu estou jogando Battlefield Se eu estou jogando CS Eu jogo com meu nick masculino Sabe por quê? Porque eu não tenho tempo Para ficar gastando Com os bro falando no meu ouvido Tipo Eu vou fazer 36 anos Eu não tenho mais paciência Para você que tem 12 Sabe? É só isso Mas assim Nenhuma mulher vai te falar nada Porque ela vai ter medo As empresas precisam Correr atrás do prejuízo delas Por quê? As mulheres são Um público consumidor muito grande E muito maior do que homem Se seu game não está vendendo Para a mulher hoje Ele vai continuar não vendendo Para a mulher amanhã Quem vai perder é você Porque uma hora Esperamos nós Todas as mulheres vão se organizar E elas vão começar a fazer games Para elas Elas vão precisar mais de você Então aproveita Que elas Você ainda precisa Elas ainda precisam de você E você delas E um Chame mulheres para dar palestras Para perceber Se seu ambiente é tóxico Para a contratação de alguma mulher Que muito provavelmente é E você não sabe E por quê? Você é do mal? Não Porque você tem privilégios Como eu Eu sou branca Eu tenho privilégios Eu preciso de alguém Ir ali no meu lugar de trabalho Para falar Se é um lugar tóxico Para a contratação de negros Provavelmente é Vamos só aceitar Entendeu? Ninguém é do mal E daí a gente pode Virar mais coração E se amar todo mundo Ficar todo mundo Abraçadinha e feliz Então assim Contrate uma mulher Para fazer uma consultoria Da sua empresa Quando você contratar mais mulheres Vai ficar mais fácil Conhecer mais mulheres Porque a gente se fala Mas a gente não fala muito com vocês Sobre essas questões Eu vi essa pesquisa E eu uso bastante No caso da OEM Porque eu trabalho justamente Com inclusão E aí eu mostro tal E muita gente já fala Mas eu nunca vi Eu costumo só mostrar fotos Então vamos ver as fotos aqui E aí mães jogando Mulheres jogando E eu mostro os números De impacto da OEM Porque atingiu mais de 1500 mulheres aí Nesse pouco tempo Que a gente está No mercado E o mais estranho é As pessoas parecem Que não querem enxergar Que tem mulheres jogando Tem como falou Mulheres não jogam CS Jogam CS Eu tenho um time de Contra-strega feminino Ah não jogam logo Jogam logo Tem time misto Tem mulheres jogando Nossa o Overwatch Já é metade metade Exatamente Por conta Justamente Tem diversidade Exatamente Das personagens E tudo mais Eu costumo responder Com ações E com coisas Que já passaram Para não ficar muito assim Ah lógico que tem Tem Olha aqui Você que não está enxergando Mas por exemplo No Facebook Tem dois grupos Só femininos Só de mulheres de videogame O Boteco Gamer das Minas Secreto E o Vagas O MNAP Vagas Então assim Como é que você Contrata outras mulheres Tem uma mulher Ela vai postar No MNAP Vagas Vão vir outras mulheres Interessadas Mas você tem que mudar Primeiro a sua postura E você vai ter que entender E tudo mais Mas enfim A gente se ajuda muito Sabe A entrar no mercado Mas ainda está faltando Muito da parte masculina De falar assim Mulheres Queremos vocês aqui Tal, tal, tal Eu ajudo Quero Te dou um espaço É isso É isso Não precisa muito mais Que isso Ou seja, tipo Vou contratar alguém Vou contratar um programador Eu quero ver vários currículos Você tem currículos de mulheres Para me mandar? Eu vou falar sim E de artistas de ambientes? Sim Roteiristas? Sim Game designers? Sim Sim Lá na SPCine O ratio A divisão de homens e mulheres É praticamente 50% Que nem no mundo Na vida real É verdade Na vida real Somos 50-50 Não, claro Mas não no ambiente de trabalho Não, no ambiente de trabalho É que toda vez que O engenho também é 50% Mas você fala 50% Eu falo exato Que nem no mundo Mas assim Independente da vaga Sempre tem currículos femininos Masculinos Independente Então, ah É diretor de não sei o que Vai trabalhar com financeiro Por exemplo Que é uma área Entre aspas Masculina Muitas vezes Então Eu acho que isso Como a gente estava falando antes De ter o olhar feminino E de ter uma consultoria Às vezes de você perguntar Como é que isso é feito O que você acha disso Como é que você Levaria essa questão Isso daí É o que muda de dentro Para fora Em vez de você Fazer uma mudança Que é de fora para dentro Porque é muito mais difícil De você entender mesmo Como fazer essa mudança E ninguém espera Que você faça É um aprendizado diário De você conviver E você ver Ah, ela resolveu dessa maneira Ou isso Por exemplo Tem casos Não vou citar nomes Mas de pessoas Que saíram Esse ano Da SPCine Uma mulher Porque entrou Uma figura de poder Importante Em algum cargo E ela já foi abusada Moralmente Dessa pessoa Ela falou Não quero Lidar diariamente Com essa pessoa Então eu vou sair Porque eu não preciso disso Porque o mercado De videogame É muito pequeno As pessoas namoram Entre as pessoas Porque elas se conhecem Nessas festas e tal E eu conheço Pelo menos Cinco empresas Onde a mulher Que foi abusada Por seu ex-namorado Está trabalhando diretamente Com seu ex-namorado E ela foi contratada antes E ela reportou o caso Para RH E não fez a menor diferença Isso é normal No nosso mercado Fica até mudo Porque realmente acontece E a gente Eu acho que a gente Se fala tanto Que a gente sabe Até as empresas Que fazem esse tipo de coisa A gente não recomenda mesmo Virar uma Mas a gente também Não recomenda Porque se a gente Começar a dar nome Eu e a Ariane Nunca mais fomos chamadas E contratadas para nada Então a gente Fala só entre a gente Você tinha uma pergunta Todas as mulheres também. Todas as mulheres também têm noção do problema e soluções. Todas as mulheres também têm noção do problema e soluções. Mas tem várias pessoas lá fora que não têm noção do problema, são problemas. Agora, as mulheres também têm noção do problema. A gente não está falando do problema. A gente está falando com essa mulher e começa a falar diretamente com o que a gente quer falar. Eu tento fazer isso com muito amor, muito carinho e muita calma. Porque, a partir do momento em que você se diz feminista, você vai perder um monte de seguidores no Twitter e no Facebook. As pessoas não vão querer te ouvir. Eu não posso fazer nada a respeito disso. De verdade. Mas, toda vez que eu tento falar algo em público, que é para pessoas que eu sei que não sabem dessas coisas e não imaginam que elas aconteçam e acham que é mimimi, mas é porque elas não sabem, entende? Eu tento falar com muito amor de verdade, muita paciência. É muito difícil, porque é muito vai e volta. Eu acho que o que a gente deveria estar fazendo, a gente, era só fazendo game e quadrinho e cinema que tem mulher. Porque, quando você tem isso, naturalmente, você vai ter mais mulheres envolvidas, as mulheres vão ser mais diversas, os personagens vão ser mais diversos. E o que essa pessoa vai receber da cultura que ela está envolvida é uma cultura mais diversa. Então, ao invés de a gente ir lá e brigar com a pessoa, a gente entrega boa cultura. Porque, como criadores de conteúdo, ou quem está aqui, é o seu papel entregar boa cultura. Agora, não dá para forçar ninguém a estar aqui, entende? E, quando eu falo para fora, eu tento falar com amor. Mas eu não vejo uma solução para tentar acabar com a bilateriedade que a gente está vivendo. Que ou você é petralha ou você é coxinha. Se você não é comunista e não é capitalista, e aí, entendeu? É difícil para as pessoas saberem que a gente está vivendo esse momento. Eu não sei como acabar, eu não tenho essa resposta. Mas eu acho que fazer cultura diversa. Eu costumo conversar com os meus amigos, eu tenho muitos homens em volta, né? Então, eu sempre estou em rodinhas com muitos homens e tal. De falar, poxa, você gostaria que tivesse mais mulheres jogando, mais mulheres envolvendo, mais mulheres... Lógico que eu gostaria, então seja mais legal com elas. Poxa, você com esse pensamento de, ai, porque isso aqui é coisa de homem, isso aqui é coisa de mulher. Você segmentando muito as coisas, você não consegue ter diversidade de nada, né? Nada. Se a gente pensar tecnologia, games, é coisa de homem. RH, nutrição, não sei o que, coisa de mulher. Poxa vida, gente, vamos todo mundo se unir. O que eu faço para furar essa bolha é justamente falar que a gente precisa dessa conscientização de inclusão de mulheres para a gente ter um ambiente todo mundo junto, né? Que aí você não tem, a pessoa não tem o que falar. Ela vai falar assim, não, mas eu quero estar só com meus amigos e eu não quero nenhuma mulher aqui participando. Porque ele vai ser babacão e todo mundo vai isolar com ele depois. Eu falo, ah, entendi, tal. Então, eu costumo justamente não bater na pessoa assim de frente. Eu tento explicar o conceito para ela e falar o quanto é crítico. Por que a gente está aqui hoje conversando sobre isso? Porque é crítico, né? Porque a gente precisa falar sobre isso. Porque no futuro ideal a gente precisaria falar sobre isso. Seria super natural o que a Flávia falou. Seria uma coisa que... Hoje, eu acho que o ser humano é uma das perguntas que o Pedro me fez, o Falcão também. É, existe machismo por conta do... É, existe o machismo porque as pessoas não querem mudar? Porque elas estão acostumadas a viver nessa sociedade que já é assim. Eu acho que elas estão acostumadas e não estão fazendo o mínimo de esforço para mudar. Essa é a verdade. E a gente está aqui debatendo para justamente conscientizar essas pessoas que precisam mudar. Então, eu tornei minha roda de amigos. E os amigos deles, eu falando assim, quando você vê uma piada sem graça, quando você vê uma coisa sobre isso, ele é seu amigo. Ele vai aceitar muito mais seu conselho do que uma pessoa de fora que ele não conhece. Então, dá um toque para ele. Fala, poxa, não é legal o que você está fazendo. E aí, por aí vai, entendeu? A gente tenta melhorar a sociedade dessa forma. Eu acho que a Flávia e a Arena, elas tocaram bastante como você muda de uma maneira pessoal, digamos assim, a sua cruzada, as pessoas que você consegue influenciar diretamente. Mas eu acho que vale dizer que a mobilização, ela também é importante, ou xingar muito no Twitter, digamos assim, que a gente fala. Porque, vou dar um exemplo, né, de um jogo que eu jogo muito, que é Overwatch. A gente teve lá, antes do jogo ser lançado, uma personagem, a Tracer, que ela foi divulgada em uma determinada posição que foi considerada super sexualizada. Aí, o pessoal xingou muito no Twitter. Pode falar a verdade. Com a bunda arrebitada. E teve uma super mobilização e tal. Uma massa bem arrebitada. E eles trocaram essa posição. Eles escolheram uma outra que era de uma pin-up. Então, assim, não foi... Eles não acertaram totalmente, mas eles mostraram que eles ouviram a comunidade. Eles estão interessados. E a porcentagem de heroínas femininas e personagens masculinos é, mais ou menos, está chegando próximo dos 50%. E tem mulheres que são acima de 50 anos. Quando que você jogou um FPS que tem uma mulher acima de 50 anos, por exemplo? Uma mulher que é indiana. Você tem, enfim, uma pluralidade de... A própria Tracer, que é a personagem, digamos, capa do jogo e que teve essa problematização. Depois, ela foi, assim, alguns meses atrás, a gente descobriu que ela é lésbica. Ela é homossexual, né? Mostrou de uma maneira assim, em uma história em quadrinhos que eles mostraram da história. Ela beija uma outra mulher, mas sem uma super... De uma maneira ostensiva. Eu entrevistei o diretor do Overwatch logo depois dessa polêmica na BlizzCon. E eu perguntei pra ele. Então, ele falou várias coisas. Ele falou, cara, a pose era ruim e era meio boba. Tipo, ela não estava fazendo nada. Sim. Então, a gente... Não combinava com o personagem. Ele escutou qualquer crítica, viu? Qualquer crítica. Porque eles são muito abertos, assim, o time The Overwatch. E a gente achou melhor mudar. E ele não tinha falado ainda dela ser lésbica, não tinha chegado nesse ponto. Mas ele falou, mas a gente não queria dessensualizar ela totalmente por conta de algo que vai vir no futuro. Porque a gente não quer também criar um estereótipo de que, então, a mulher lésbica é masculinizada. Sim, claro. Sempre. Tipo, não. Não pode ter sexualidade. Exatamente. Exato. Porque tem, mas também pode não ter. Então, acho que era por isso que eles estavam indo meio por aí. Ele falou, cara, a pose era ruim, era demais mesmo. Não precisava, a gente trocou. Sim. Mas, além disso, por que a gente manteve uma coisa pin-up? Sim. Ele me disse. Porque vai... Daí, a hora que sai, eu fiz... Ah! Por isso, Sérgio. Então, eu acho assim, Overwatch é um caso em que eles ouvem muito a comunidade. E tem muitos outros desenvolvedores e empresas que não ouvem tanto. Mas acho que cada vez mais pega mal você lidar de uma maneira com pouca sensibilidade com minorias, com mulheres, questões étnicas, raciais. Quando a Nintendo falou, não foi que não tinha casamento gay dentro dos emojis lá deles? É, sim. Porque no mundo deles não existiam gays. Foi do tipo... Hum... Que interessante, Nintendo. Ficamos muito felizes. É, então. Isso acaba pegando mal, né? E eu acho que é bom que pegue mal porque daí outros desenvolvedores vão... Por exemplo, Dead or Alive, que é uma franquia que é conhecida por ser apelativa. Às vezes eles nem lançam no ocidente com medo do backlash, né? Do tanto de críticas que vai ter. Então, aí tem gamers que reclamam, ah, mas o meu jogo favorito não vai ser lançado aqui. Mas talvez se eles ouvissem um pouco e mudassem algumas coisas e estivessem abertos para mudança, seria algo que eles até aumentariam o número de jogadores interessados. Se ele não está interessado em pornografia, ele tem todo o direito, entendeu? Ele pode ir lá e comprar a pornografia que ele quer. E no lugar que ele quer, ele manda vir para o Brasil. Está tudo bem, está tranquilão. Porque para mim, tipo, Dead or Alive a gente chega mais... Acho que a galera que compra Dead or Alive é mais assim... Uma coisa sobre Overwatch que foi impressionante é que depois do lançamento do Overwatch, muitas mulheres que não jogavam console voltaram a jogar ou, enfim, compraram console para jogar Overwatch. E eu queria muito ver uma pesquisa de quanto isso aumentou, assim, de quantas mulheres começaram a jogar mais por conta do Overwatch. Então, fica a dica aí se você quiser fazer essa pesquisa. Esse time, por exemplo, é um time misto. Tem pessoas de todos os lugares, eles fazem esse jogo. Como é que vocês jogaram The Last of Us? Quem aqui jogou The Last of Us? The Last of Us tem uma mulher incrível e eles criaram essa mulher perguntando para todas as mulheres do escritório. Vocês falariam isso? Isso, vocês falariam? E foi assim que ela foi criada. Porque perguntar é bom. Especialmente porque hoje eu acho que a gente realmente tem um problema que depois vai ter que ser tratado do masculino. Que é a perda do sagrado masculino, né? O masculino hoje é determinado pela anti-mulher. Mulheres são emocionais, então eu como menino não. Mulheres são sensualizados, eu como menino não. Mulheres. E daí você também perde a sua própria identidade, né? Porque se você é o oposto de alguma coisa, pobre você. E por conta disso eu acho muito difícil para um homem entender esses assuntos que a gente está dizendo como é difícil para um branco entender o que um negro passa. Se você quer escrever um personagem negro, vai fundo, cara. Pergunta para um negro. Porque você não sabe. Você quer escrever uma menina e ser um cara? Vai fundo, cara. Pergunta para uma menina. Porque senão você vai cair na história clássica da menina que parece super forte, mas não é. Tipo a menina do último Devil May Cry, que eu queria morrer. Que ela sempre fica voltando para o cara, né? Tipo, o cara fala assim, fica aqui. Ela fala, tá bom. Daí o prédio explode. Daí ela volta atrás do cara. Eu falo, o que você está fazendo, mulher? Mas ela é super forte porque ela usa um capuz e ela não é super sensualizada. Ou então a história do negro escravo, entende? Porque você não tem noção. Então, como a gente... Vamos assumir a parte que a gente não tem noção e perguntar para os amigos. Eu acho que isso também ajuda no futuro. Vários jogos que deveriam ser problemáticos, eles são vistos super naturais aqui, né? Por exemplo, o próprio GTA, que é super absurdo. Você sai por aí e mata todo mundo. Você atira, tem prostitutas e tal. E o cara fala, e é super natural. Não, é um jogo super bem falado. Não sei o quê. E por que as pessoas julgam um jogo que tem uma mulher como protagonista como um jogo problemático sobre... Até aquele jogo, eu esqueci o nome agora, que eles nascem pelados. E é aleatório. Se você quiser ser uma mulher, você pode começar a reclamar... Também não é. Não é. É o Rust. Rust. É. E aí... Não é aleatório. Você jogava lá e os caras ficam incomodados para você escolher uma mulher pela hora. Né? Porque esses aqui não são caras incomodados. E é o que acontece com as mulheres. A gente joga de homem e a gente não escolhe. A gente só tem aqui os personagens. A gente não pode nem escolher, porque é o que a gente quer. É. Isso é... É bem complicado. Eu acho que a gente tá com a boca. A gente começou a fazer um problema. Eu acho que a gente tá com a boca. A gente começou a fazer um problema. É. Eu acho que é. Se alguém quiser algo, é um problema pra gente conferir. Eu sei que eu comecei atualmente. Eu acho que eu achei muito legal. Geraldo, né? O produtório que também é a mesma mulher, né? Tomou o cabelo, se não confundir. Mas, enfim. Aí nada me pega. Queria, assim, realmente dicas, tanto pra mim como pra mim, quem sabe, o plano de produzir, e também queria, né? Pra fazer alguma coisa com valor pra mulher, também que seja bom que eu pudesse jogar. E também vamos conversar. Qual um jogo que acho que agradaria, que é iniciado aqui. Ao que me prenda, como foi esse fator de Deus que é mulher e que é esse serviço também. É. Primeiro, se você tem a intenção de fazer o jogo, eu comecei a ver no jogo grande. Tá? Porque jogo de Huawei, você vai precisar de 50 milhões. 50 milhões de pessoas, você não vai jogar. Eu vou investigar, né? Então, começa com a gente. Eu iria com o Jeremy. Go Home. O Night of the Woods, que você vê é bacana. Night of the Woods. É bem recente. Eu falo Life is Strange. Life is Strange. Vai ser preparado pra chegar no mundo. Você pode jogar todos os jogos da Telltale. Woman and Dead. Todos esses jogos assim. Oi? É, o Woman and Dead também é da Telltale. Eu chamo Telltale. Tudo junto. Eles fazem jogos episódicos. Undertale. Undertale. Ash Pro. Genial. Undertale. E depois você pegar esse, eles vão começar a te oferecer vários. Você tem porque é de uma garotinha inuit. Que é muito legal. Qual o nome é de mentirou esse nome? Never Alone. Never Alone. Never Alone. É uma gracinha de jogo. E, com certeza, depois você começar a jogar com o Steam. Ele vai começar a te oferecer vários vídeos. Daí você aceita. Tipo, tem Telling Parable que eu amo demais também. Você tem que fazer isso? É. Humanista. Eu acho que ela pode fazer um post de todas as redes lá. De todos os jogos que você recomenda. Não dá. Não dá. 50 jogos. É. Tipo, quando eu faço um livro. Faço um livro. E aí... A gente já tomou um vídeo. A gente não tem que tirar o suficiente. Já tem umas boas. É. Já tem umas boas. Essas são séries que começam a jogar agora. É. Depois você manda um tweet para a gente ouvir tudo. É agora. De novo. Não tem que tirar sua barriga. Temos três minutos. Temos três minutos. É. Você vai iniciar os tempos de dentro. Três minutos. Três minutos. Ele falou. É. As desenvolvedoras e planejantes também. É. Como vocês enxergam essa demandada das marcas agora. Para apoiar a questão de dinheiro e tal. E como elas podem contribuir para esse lado. Deixar o universo menos machista. Cara. Todo mundo que põe dinheiro no mercado eu acho bom. E mesmo que seja no meu componente aqui. O mercado tem que crescer. Todo mundo tem que crescer. Quanto mais marca melhor. É. Talvez a marca haça mais besteira. Que bom. Porque daí vai ter algumas marcas que vão falar. Nossa. Eu queria criar games. Mas não tem esse backslash. Quem acham? Eu. Entendeu? Então. Tudo isso mexe no meu. Acho. Quanto mais a awareness ou gente fazendo. Melhor. Porque a gente queria. Triplicar o número dos empolgadores. O desenho número de marcas. Exatamente. O que eu estou falando bastante com empresas e marcas. É. A propaganda que você está direcionando. Se você coloca uma propaganda que só tem homem aparecendo. Não falando assim. Isso aqui é para gamer de verdade. Só tem homem. Óbvio. Você não vai atrair as mulheres. Seu produto. Esquece. Então você tem que começar a fazer uma propaganda que tem homens, mulheres. Mas eu estou falando. Não. Esse produto é para quem é gamer. Não interessa se você é homem. Se você puder. Então. E outra vez. A gente está pensando a mudar. Então. Espero. Eu. Que as propagandas agora. Sejam mais direcionadas. Porque. Essa propaganda que a gente viu aqui no começo era de família. Era da família de uma cançada. Isso mudou com o playstation 1, eu acho. Playstation 2, que é um cara. Não faz o menor. Nunca fez o menor sentido. E. Mas eu acho que assim. A marca. Que é o que acontece. A propaganda. Acho ótimo também. Porque a próxima marca. Eu vou falar no game. Porque. Não. Ela não vai alcançar a sequência do mundo. Uma perguntinha. Vocês acham que tudo da propaganda está nos games? Tipo. Com o Netflix. Bom. A grande parcialidade com o Obama. Assim que ele se elegeu. Foi. Sim. Foi o vídeo. Sim. Hoje o Facebook está criando. O nosso agora no Face. Uma. Uma parte de vídeo stream. Para games. Então. Eles querem uma coisa diferente também. Então. Eu acho que o futuro. De muita coisa. Identificação. É. Falar sobre. Eu acho que está em tudo isso. Tá. Que vídeo game. É maior do que. Geralmente as pessoas no Brasil. Imagina. É a maior cartagem da TV. Então. Ele é usado. De formas muito mais inteligentes. No Brasil. A gente precisa se atualizar. Se você é contestado. Por favor. Contrate o game designer. Tá. Porque você é criativo. A gente precisa fazer jogo. Sim. Porque isso é muito comum. Eu sempre amaria. Convistar. Essa coisa que eu não falo. Porque. Geralmente. Convistar. Eles acham. Que eles podem fazer tudo. Contrate o game designer. Vai ser jogado. E não. Não vai ser só. Uma coisa bonita. Para mostrar da marca. Que você fez. Então é isso gente. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Aplausos. 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 Aplausos.